Essa mulher enlouqueceu, ela não para de comprar na Shopee Ela pirou de vez, tá pensando que sou velho riquinho Eu vou ficando assim, assim, assim sem dinheirinho Assim, assim, assim sem um trocadinho Mulher, mulher, vamos parar um pouquinho Ou não, ou não, vai sobrar dinheirinho Olha o pacote, 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 pacote de novo O entregador ela tá comprando, mas só pode Vamos pacote, 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 pacote Vamos parar um pouquinho ou nós vamos ficar pobres Olha minhas comprinhas, minhas comprinhas Nossa, chegou rápido, vou comprar mais uma vez Minhas comprinhas, minhas roupinhas e minha maquiagem Vou comprar mais uma vez Esse homem enlouqueceu, ele quer que eu pare de comprar na Shopee Ele pirou de vez, olha só como tá esse expressinho E eu vou fazendo assim, vai Adiciona no carrinho, vai, vai, vai Vou comprar mais um pouquinho, vai, vai, vai Vou pôr no meu carrinho, vai, vai, vai Só mais um produtinho Ai, ai, que preguiça Acho que hoje eu vou dormir o dia todo Se a comida ainda não tá pronta, o que o celular tá fazendo? Tô com fome, a comida ainda não tá pronta Vai ficar deitada aí até quando? Ai, ai, eu não vou lá fazer a comida não Dá um jeito aí, se vira Depois que me conheceu, ficou tão folgada Só reclama de dor Vou fingir passar mal pra não limpar a casa Engana ele, eu vou Chico, não vou fazer janta, que tal comprar pastel? Tô com dor no dedo, fiz a unha de gel Ô dona Mirna, vai arrumar o quarto Mas eu não posso, tô com dor no sovaco Ela é tão cheia de não me toque Vai logo arrumar o quarto Não acredito, vou ter que limpar essa poeira Chico, me ajuda Tô com dor de cabeça Não aguento mais, trabalhei a tarde inteira Chico, me ajuda Eu tô com enxaqueca Tchau 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 Ela é muito esperta, não quer me ajudar Mais um finiço eu vou colocar Vou esperar ela ir lá pro quarto Pra vigiar se tá com dor de fato Olha como a mentira a gente descobre Tá gravando o TikTok no quarto Você mentiu pra mim, mas que coisa feia Agora vai arrumar a casa inteira Tentei ajudar e ficou de besteira Vai arrumar sozinha a casa inteira Filho, vem cá Vem aqui rapidinho Meu filho vai ali no mercado Vai comprar um pouco de alho Vai logo e volta de pressa Pode comprar um pouquinho de bala Mas não vai fazer estrago Por favor, vem de pressa Comprei o alho e esse monte de sacola do lado Minha mãe vai brigar roncado E agora o que eu faço? Quando eu chegar Minha irmã vai vir correndo Vai mandar tudo pra dentro E eu vou ficar de lado Vou comer aqui na rua Se eu for para casa Não vai sobrar é nenhuma Vou comer aqui na rua Se minha irmã ver essas balas Vai virar uma disputa Tentei ligar Mas esse celular broqueado Não enxergo o teclado Filha, olha a panela O seu irmão deve tá fazendo estrago Olha ele ali no mato Cadê a minha chinela? Já sei o que eu faço Vou assustar ele vai ser engraçado Desses doces vou pegar roncado Ele vai ver o que te espera O que é aquilo? Acho que já vou ir pra dentro Aqui já faz um tempo Minha mãe tá à minha espera Ei você, aí na rua Pode passar essa sacola Ninguém mandou ficar na rua Por favor, me dá só uma Essa sacola é de alho Se eu não levar minha mãe me dá uma surra Tchau 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 Tchau